Ai! Morre! Ai meu pé, meu pé, eu torci o pé! Ai, caraca! Quase que eu caio! Sobe, sobe, sobe! Sai, sai, sai! Vai, vai, vai! Nossa, não entendi nada! Do nada! Você moscou? Ai, não sei! Você tá bem, João? Pega a máscara aí pra mostrar pra ela! Ele acabou de chegar? Eu narrado tudo, ele mandou mensagem falando que eu não podia avisar ninguém Pra eu ir lá no portão Quando eu cheguei essa máscara tava lá Na hora que eu peguei a máscara, fui mostrar Ele apareceu no carro Pô, mas eu acho que é melhor chamar a polícia Porque tipo, vai que alguém fingir seu anônimo? É estranho Muito tipo Eu tô gravando ele em volta da piscina e ele tá encolando muito mais Pra gente pegar de verdade, entendeu? Tá mais perigoso, senão tá normal Eu acho que ligar pra polícia não é uma opção Como não? Não, não, não Vai ser bem, é muito estranho ter deixado uma máscara de chão E se não for o anônimo? Se for outra pessoa fingindo o que é? Mas mano, não abriu o portão pra ele entrar, entendeu? Porque o anônimo tem a máscara padrão Vem uma pessoa totalmente diferente com outra máscara Mano, não sei se... Ainda mais ele tá mais agressivo Com certeza, velho Vocês têm uma noção, amor Nem faz tempo que ele chegou Olha isso aqui Eu cortei meu dedo Eu tô passando uma... Pô, eu já gastei meu pé agora Deixa o meu pé, mano, eu fiquei legal Nunca foi assim tão agressivo você Eu cortei meu dedo correndo dele Mano, será que a gente liga pra polícia então? Gente, mas eu não sei se a gente liga pra polícia Sem uma loja Mano, não tem outra possibilidade de fazer, velho Mano, não tem Eu posso falar o seguinte Vamos sair, vamos ver o que vai acontecer Eu tô muito suado, eu tô muito suado Eu tava com medo Na hora que ele começou a falar de... Não vai falar o que? Do manto De suor, descansando De outra máscara, de aparecer outro, sabe? E o Coringa também não apareceu Não falou nada Apareceu a máscara E onde apareceu essa máscara? Não tava, onde que apareceu? Apareceu no portão, gente Tava no portão Na hora que eu peguei a máscara Gente, outra coisa Vem cá, deixa eu falar Porque a gente não pode ligar pra polícia O que se a gente usasse essa máscara? O... Mas a máscara é vermelha Será que ele não colocou essa máscara Pra gente não se passar por ele algum dia? Porque ele sabe que a gente tem outra máscara Porque são dois diferentes agora Então, mas a gente tem a vermelha Mas a gente tem a vermelha Tipo assim, toda vez que ele vir pra cá Ele vai usar uma máscara de uma cor E a gente não vai ter a máscara Porque ele sabe que a tradicionalmente tem O sangue que eu pensei A máscara vermelha sentiu, sei lá O sangue que ele morreu Que é um novo anônio Nossa... Mano, pior é que a gente não sabe do sonho Só que porque tem a... É verdade Faz sentido Mas e a máscara... E a máscara do Coringa no outro vídeo E o Coringa jogou a máscara também É verdade Estranho, ué Tem gente que tem que sair daqui Mas e aí? Eu duplica Não, mas e aí? Tô saindo Tô saindo Será que ele tá... Eita Credo Credo Passa, passa, passa Tá amarelo Tá atrás de mim Salva as meninas, Carlos Salva as meninas Tá comigo Vou me esconder, gente Eu arregacei o meu pé Eu comecei a correr agora Eu comecei a sentir a dor Ele tá por aqui Eu vou dar a volta nele Salva as meninas Mano, apareceu do nada Mano, meu pé... Meu pé tá ferrado Desce Você, vamo, vamo, vamo ver Vamos ver, vamo Desce, desce, desce O João tá saindo Ele tá... Ele tá aqui... Deixa eu filmar, deixa eu filmar Deixa eu filmar O que ele tá fazendo? Ele tá olhando pra cá? Ele tá doido, véi Puxa Isso aí, mano Parece o mesmo, né? Muito diferente, véi A gente, ele tá... Ele tá na piscina Ele tá na piscina Corre, corre Vamo, vamo descer então Pra lá, vou chutar Caraca, mano, eu tô todo Eu tô todo machucado nesse vídeo Meu Deus Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado A gente tá muito atrás do João, tá muito Parece que quer pegar mesmo Cuidado Cuidado, gente Ele aqui, ele aqui Tá aqui, tá aqui Corre, cuidado, gente Cuidado, gente Cuidado, gente Eu fui pegar as meninas Mano, ele tá muito diferente real Ele tá muito diferente real Ele tá muito diferente real Cadê ele? Cadê ele? Ele tá atrás das meninas Ele tá muito diferente, não tá? Tá muito Ele tá muito diferente Cadê ele? Vai, vai, vai Correndo mais rápido Caraca, eu achei que ele não já veio Gente, corre vocês Eu vou pôr ele aqui Mano, não consigo correr direito Meu pé tá doendo muito Fecha a porta, gente Fecha Boa, moleque, tranquilo Ele tá aí, segura Gente, tô aqui com ele Vai embora Vai embora Ai Ai não, ai Ele vai ter que dar a volta Ele tá aqui, ele tá aqui Mano, a máscara dele tá muito amarela Tá muito estranho Muito estranho Fica aí, cuidado aí Eu acho que ele vai vir aqui Vai embora Ele tá aqui na sala Tá tipo aqui, ó Tô vendo, eu acabei de ver ele passando ali Mano Passou pra lá? Passou, ele vai indo pra ali Cuidado aí Deixa aberto, deixa aberto Deixa aberto pra gente poder fugir Ele vai vir aí Comigo, Henrique, corre Corre, corre Corre, Henrique Gente, cuidado Ele quase não tá te jogando Sério? Sim Ele saiu aqui da porta Da porta Meu deus Deixa Você deu de cara com ele? Cuidado Caraca Mano Meu deus Henrique, quase que ele me pega Quase Tô entendendo Mano, meu pai tá muito ferrado Cuidado, Henrique Cadê o Henrique? Gente, cadê o Henrique? Ei João João João, ele se machucou Ele se machucou, João Eu acho que eu peguei Não, João Eu acho que ele se machucou Pô, ele tá se contorcendo de dor Pô, mas ele caiu Ele caiu, ele caiu Você viu ele caindo? Eu não peguei, mas eu vi Eu acho que eu tava procurando Henrique Eu acho que ele tá indo no banheiro Não Ele tá machucado, eu vi Eu vi Machucou João, ele tá com dor João, ele abriu a geladeira, o freezer Ele deve tá proc... Ele deve tá procurando gelo Não tá com gelo Ele se machucou real, João Ele tá agora aqui Ele se machucou real, João Ele se machucou real, João Podia ser armadilha Ai, a chave tá pra fora do quarto, mano Não acredito Calma, eu vou tentar pegar a chave rapidinho Não, ele tá aqui Ele vai me trancar Ele pode me trancar se ele quiser Sai Caraca, caraca Entra empurrando muito forte Entra empurrando muito forte